A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos internautas, aqui é o pastor Isaías dos Santos, da Igreja Pentecostal Deus de Amor, daqui do país de Trinidad e Tobago, nós estamos aqui exatamente no templo da Igreja Pentecostal Deus de Amor, pelas manhã hoje tivemos o culto missionário, onde nós falamos um pouco da Índia, falamos da cultura, do governo, do idiomas, as dificuldades que o evangelho tem naquele país, são mais de 80% que seguem a religião hindu, então nós estamos aqui, pelas manhã falamos bastante e incentivamos os irmãos também, cada crente, cada evangelho, cada pessoa que aceitou Jesus, nós temos o chamado de missão para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, então hoje, estão vendo aqui em cima, logo em cima aí, Celebrate Nations India, Celebrate Nations India, nós estávamos celebrando o trabalho missionário da Igreja Pentecostal Deus de Amor, lá na Índia, a capital dele também ali, da capital do país, e agora exatamente aqui na Igreja Pentecostal Deus de Amor, de Trinidad e Tobago, e tivemos que também está vestido aí como indiano, você está vendo aí o costume, a roupa indiana, também aqui tem a Shanley, que está aí, ó, ó a Shanley, essa aqui é a Shanley, que está vestida de indiano também, você pode ver aqui, você pode ver também a nossa irmã Elaine, a mãe dela, que é minha esposa, né, também vestida de indiano, a Stephanie, lá está a Stephanie, chega um pouco mais para cá Stephanie, isso, aqui está a Stephanie, e estamos aí, né, celebrando o país da Índia, se lembrando o país da Índia, então o nosso convite, também aqui o nosso irmão, nosso irmão evangelista Johnny, ele é brasileiro, não é inglês não, é brasileiro mesmo, parece um, 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 da, da Inglaterra, mas é brasileiro mesmo, é, é um missionário novo que saiu pela primeira vez aqui, né, no, visitando nós aqui no país de Trinidad e Tobago, desde Cascavel, Paraná, Brasil, então é um, um dos nossos mais novos missionários da Igreja Pentecostal, Deus e Amor, o menino já está falando inglês, glória a Deus por isso, então é, essa oportunidade que nós estamos aqui é para fazer um convite a vocês, para este celebra nações, dia 6 de junho, da Igreja Pentecostal, Deus e Amor, sede mundial em São Paulo, participe, você que está ouvindo agora, não perca essa chance, porque Deus tem uma bênção para te dar, é aquela unção, aquela unção de missionário, é aquela unção que Deus, ou seja, Jesus, deu aos seus discípulos, logo após a ressurreição de Cristo, falou, ide por todo mundo e pregar a evangelha a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também ensinando-os, estarei convosco até o fim dos anos, da época, né, the end of the age, right, então é isso aí, né, participe para que essa unção também vem estar sobre vocês e eu tenho a certeza que assim, você participando a partir desse dia 6 de junho, tenho a certeza que qualquer momento que Deus te colocar no teu coração aí de pregar o evangelho, você vai pregar, Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai convencer o pecador e muitas coisas estarão acontecendo, então aqui uma palavrinha com o nosso irmão evangelista Johnny William, para todos vocês aí participar nesta concentração de milagres, de vitória, nesse grande evento, celebrando nações, celebra nações. Rapazes, senhores, irmãos, pois é, Deus nos deu essa ordem, nós sabemos que há três estágios na nossa vida, o primeiro dele, Jesus diz, vinde até mim se você está cansado e oprimido, o segundo ele diz, vinde após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz, o terceiro ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, então você que tem esse desejo no seu coração, a sua oração ela faz uma diferença muito grande, você não tem ideia como, porque com certeza fora da nossa nação, fora da nossa família, nós somos mais dependentes de Deus, e através da sua oração, almas são alcançadas, através das suas orações, orações são quebrantadas, então é importante que você ore, é importante que você faça a sua parte, a cada dia não deixe de apresentar nas suas orações, este povo que quem sabe está sendo enganado, mas nós servimos a um Deus vivo e um Deus que em breve vai voltar buscar toda a sua igreja, então no nome de Jesus Cristo vamos fazer a ordem que ele nos deu, pregar o evangelho a toda criatura, pregue em tempo e fora de tempo, porque o nosso rei está voltando para nos buscar, amém? É isso aí, celebra nações, dia 6 de junho, na igreja Pentecostal Deus de Amor, Avenida do Estado, 4568, São Paulo, Brasil, desde Trinidad e Tobago, ou seja, desde o exterior, no campo missionário, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.